Olá, boa tarde. A partir deste fim de semana, Brasília recebe representantes de mais de 150 países que vêm para a capital federal participar do oitavo Fórum Mundial da Água. Pela primeira vez, um país do Hemisfério Sul é sede do maior evento mundial sobre recursos hídricos. No espaço Green Nation, os visitantes terão experiências interativas em instalações como um submarino. Vamos conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Pablo, boa tarde para você. Boa tarde, Thaísa, boa tarde a todos. Eu estou aqui na Vila Cidadã, uma área de 10 mil metros quadrados e aberta ao público, que está instalado o Green Nation. Neste espaço, os visitantes passam por experiências interativas, sensoriais e emocionais com o objetivo de despertar novas atitudes em relação à água. Eu estou com a Verônica Marques, que é coordenadora de experiência do Green Nation. Boa tarde, Verônica. Obrigado por participar aqui conosco na TV NBR. Verônica, como surgiu a ideia do Green Nation? Boa tarde. O Green Nation surge um pouquinho antes da Rio+, lá no Rio de Janeiro, e ele tem como grande diferencial unir inovação, sustentabilidade e criatividade com ciência. Então, tudo que as pessoas vão ver aqui é ciência, de um jeito muito criativo, muito diferente, muito inovador e muito sensorial. O que o visitante vai encontrar durante o percurso? Um pouquinho de tudo. A gente tem nove instalações, a gente tem cinema, oficinas de cocriação, oficinas makers. Hoje, por exemplo, a gente está construindo um robô aqui dentro, nas oficinas. A gente tem multimídias, contação de história. Então, nós fizemos uma programação com 57 horas durante todos esses dias, para que a gente possa atender o público de vários jeitos, de vários formatos. Todos eles para pensar sobre a importância da água que é rio, a importância da água que é mar, a importância da água que está nas nossas vidas todos os dias. E depois de uma hora de interatividade, depois de passear todo pelo percurso, é possível mudar a ideia em relação à água? O Greenish acredita que para a gente mudar atitudes, a gente precisa pensar, viver e sentir. Então, a ideia das nossas instalações é que elas, em algum momento, promovam um clique a partir do inesperado. Todas as vezes que a gente sente alguma coisa diferente, a gente muda as nossas atitudes, porque a gente entende que a nossa vida e a vida de todos os outros seres, de todas as espécies desse planeta, dependem das nossas novas atitudes. Obrigado, Verônica. Assim como o Greenisham, a Vila Cidadã oferece aos visitantes muitas atrações. E lembrando que é tudo de graça. Eu volto com você, Thaís. Obrigada, Pablo, pelas informações. Depois eu quero saber como foi a sua experiência no submarino. Bom trabalho para você aí no fórum. E lembrando que, assim como o Pablo falou, as atrações do fórum são gratuitas. Ainda dá tempo de ir lá conferir. Nós voltamos a qualquer momento com mais novidades sobre o 8º Fórum Mundial da Água. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho